Oi gente, como que vocês estão? Vamos de vídeo novo da nossa viagem para Paraty, né amor de vida? Alô meus lindos, ali atrás. Partiu Paraty? Bora? É, dá salve para todo mundo. E vocês vão acompanhar tudinho aqui no canal, por isso já dá o seu like, se gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se está aqui pela primeira vez e bora lá. Olha isso, hein? Olha os alimentos dois voltados. Tá vendo? Tá vendo? O que é isso? Ó, Jesus Cristo é o Senhor de Paraty Agora nós vamos no centro de Paraty E nós recomendamos para vocês passar... Antes de chegar ao centro histórico, vocês passam a ponte E aí vocês vão deixar o carro aqui, ó Tem um local para estar colocando o carro Porque no centro histórico, gente, tem ruas que não dá para entrar de carro E outras é horrível entrar de carro Então é melhor fazer isso Porque aí já deixa o carro aqui, atravessa a ponte ali E chega no centro histórico, tudo de bom E como nós estamos aqui Só tem que tomar cuidado para não cair, gente Tênis, pessoas de bota e bora lá Ele está lá na frente E aí E aí E aí E aí E aí Estou lá no restaurante A mamãe falando sexo Como nós estamos? Passeando Passeando Com os dois A outra aqui, ó Grãozinho de gente Acabamos de tomar um cafezinho Comer um docinho Sentado aqui Sentado aqui Bom 1, 2, 3 e Fala Estamos no segundo dia Passeando aqui a noite Benjamin reclamando Mude vida ali pra Sossô E a gente aqui E ele quer cola O que você quer? Cola Cola Agora parou, olha lá Fala pra todo mundo Oi Fala oi Fala 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 Tchau. Tchau.